Esse aqui é o TRN do modelo MT1. É um fone custo-benefício com pegada profissional. E ele vem em três modelos, incluindo um modelo com microfone. Será esses fones aqui a sua maior opção? É isso que a gente vai ver agora se ligar aí. Então, bora lá! Então vamos para o nosso RAPTUNBOXING conhecer aqui o produto mais de perto. E está aqui em toda a sua glória o TRN modelo MT1. Esse veio transparente, mas ele também tem a cor preta e verde. Vem com esse acabamento aqui em metal e com um pino de 3.5mm. Vem com um cabo em plástico de 1,25m. E o seu corpo transparente permite mostrar todo o seu interior e dá para ver perfeitamente todas as peças. Outra coisa bem legal dele é você poder destacar e estar trocando este cabo. E sim, o outro fone continua pegando. Ele possui essa manta aqui para você prender na orelha. Também esse divisor em plástico. Não sou muito fã de equipamentos que mostram o interior do seu aparelho. Mas esse aqui surpreende demais. Sem contar o conforto e a segurança que ele traz na hora do uso. Você pode até desconfiar, mas ele é bem seguro. Pode colocar na orelha, balançar, ouvir o que você quiser, fazer o que você quiser e ele não solta. Esse tipo de fone aqui, ele é mais usado para o uso profissional. Tanto artista como a produção dessas bandas. Usando assim eles como retorno de palco. E a sua usabilidade no dia a dia é como qualquer outro fone de ouvido. Para um teste aqui na sua qualidade, na sua potência. A gente vai estar utilizando aqui uma música da banda Retin. Para a gente estar dando uma olhadinha. Olha, sente só essa pancada. E olha só esse som ao natural. Olha, cara, muito bom. Sem contar o abafamento arcústil que ele tem e a redução do ruído. Praticamente desola do mundo exterior. É muito bom, muito alto, uma qualidade excelente. Para o preço, tá muito bom. Então tudo é perfeito? Tudo nele compensa? Não. Ele tem bons graves sim. Tem médios e médios agudos bons também. E os agudos também são muito bons. Não é perfeito, mas pelo preço ele entrega qualidade excelente. Coisa que você só vê em fones ali na faixa dos 90 ou 100 reais. Se você está em busca de um fone mais profissional para palco, o EDX da KZ é uma melhor opção. Tanto em construção, também como som, principalmente lá nos graves. Mas, mas, não se preocupe. Jogos, filmes, músicas, tanto o KZ como o MTX vão te atender muito bem. Mas, fala você. Você é adepto dos fones com fio ou já abandonou tudo e partiu para o Bluetooth? Comenta aí. É um aparelho que tem uma construção muito boa, um acabamento melhor ainda, qualidade, nem se fala. E um abafamento arcústico impressionante. E por um valor bem acessível que chega ali na casa dos 50 reais, eu acho que vale muito a pena. E aí, gostou ou não gostou? Já usou? Se decepcionou? Comenta aqui embaixo. E é isso galera, a gente vai ficando por aqui. Mas, não sai do vídeo. Vai ficar mais duas sugestões aqui ao lado para você estar acompanhando o canal. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Para a pena que a gente espera no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau.